O Santo é o Cordeiro de Deus Digno de receber o louvor e o reino pra sempre Te adoramos Santo, Santo é Santo, Santo é Santo, Santo é Santo é, Santo é Santo é o Senhor Santo é Santo, Santo é Santo é Santo, Santo é Santo, Santo é Santo é, Santo é, Santo é o Senhor E os vinte e quatro anciãos te adoram E os quatro seres viventes te adoram E a Tua noiva se prostra e declaram Santo é, Santo é Santo é É o Senhor É o Senhor É o Senhor Oh Senhor Santo Tu é Santo Oh Oh, Deus E os vinte e quatro anciãos te adoram E os quatro seres viventes te adoram E a tua noiva se mostra e declara Santo é, santo é, santo é o Senhor Santo é, santo é, santo é, santo é o Senhor Aleluia Vem, toma teu lugar, ó Rei Digno tu és Assenta-te sobre o trono de louvores Digno tu és Que te fazemos Não há outro, não há outro adorado Não há outro como tu, Jesus Digno Vem, toma teu lugar, ó Rei Para sempre exaltado Para sempre adorado Aleluia Jesus, Jesus Aleluia, Santo Aleluia, Santo Assim como os anjos te adoram, Senhor